Se é pra falar de amor De lembranças, invade a minha solidão Chega perto uma esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua que fosse aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito só carne, só homem Me alimento só do seu amor Do seu amor Vai ser bom pra lá trem Você me vê com outro jeito Já não te vejo em meu olhar Agora o inferno no meu peito De vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Liga e morro entre perguntas Sem respostas pra te dar E nessa noite embriagante Até a lua Até a lua que é você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito só caro Imperfeito só caro e seu amor Interfeito 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 só caro e seu amor Me alimento só do seu amor, do seu amor Do seu amor, do seu amor, do seu amor Do seu amor